Olá, pessoal! Bem-vindos ao meu canal! Como você está hoje? Espero que você está bem! Oi, gente! Como vocês estão? Espero que todos venham! Bem, eu reagi a um mashup de Diana Ankudinova e Dimash, depois a fake duet de Diana e Fred Mercury, e veio no YouTube uma recomendação e outro mashup. Antes disso, Diana Ankudinova e My Dears, Morning Skin, que eu vou continuar a reagir. Eu amo todos eles e eles lançam novos músculos. O problema é que eu tenho que esperar para alguém gravar e fazer uma reação com o vídeo não oficial. Eu só amo e amo rock. Aerosmith foi a primeira banda que eu só me amava. E o mashup é Linkin Park, Eminem, eu conheço algumas músicas e, claro, Sing For The Moment. Tem um Aerosmith part no meio da música. E Sleapknot. Sleapknot é uma música que eu não gosto muito. e acho que muito pessoal. Então, vou assistir essa receita. Um, um, repetir! Resta umangerço, foi um caixão. Eu vou buscar uma parte de lista. Ararchiou um lang flecha um vídeo I'm gonna try it, let me know if you like it. Well, in the title it says official workshop. I don't know if I'm gonna have a problem with copyright, but probably I'll have to pause anyway, because... Just because. That's what I did. Yeah, I'm gonna try it... I mean, I thought I was so scared. Okay, but I was like, I'm gonna try it. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. He said... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.